Mas hoje o episódio é dedicado a ele, que através do seu forró conquistou todo mundo, todo o Brasil, todo o planeta Terra, afinal foi através das redes sociais. E como é que essa história começa? Como é que começa essa história do forrozinho por Campina Grande, abordando e sempre pedindo alguma coisa em troca? Foi uma ideia que tá muito certa, né? Inclusive tá dando muito certo ainda. A gente já colheu e colhe muitos frutos. Desde que a gente teve essa ideia de começar a fazer conteúdos na feira, conteúdos na rua, em geral, a turma abraçou demais. Abraçou demais o pessoal. A gente postava um, já comentava muito e já pedia como vai ser o próximo, dando ideias para outros vídeos. Então, tipo, a gente iniciou esses vídeos no início do ano, né? E o nosso São João foi maravilhoso por conta disso, porque a gente ficou conhecido nacionalmente. Muitas prefeituras entraram em contato, fecharam shows, outras não foi possível por conflitos de datas, então a procura foi gigante. Foi maravilhoso e tá sendo ainda. Só gratidão a quem nos assiste, né?